Agora a gente segue direto com as notícias de São Mateus com Jota Barbosa. Muito boa noite, Jota. Olá, Dani. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no link Espírito Santo. Olha, crianças que tocam violino, aprendem danças afro e estão prontas para apresentação no Estado. O Instituto Cultural Tambor de Raiz tem sido uma referência em Conceição da Barra em aulas de música, dança afro, capoeira, tudo de graça para crianças das comunidades da região. Quanto mais você trabalha com a criança, mais ela vai te dando ferramentas para você conceber outras coisas. Por exemplo, a gente já tem um grupo musical e a gente está quase montando uma orquestra. A gente tem um trabalho com teatro, que as crianças já montaram um espetáculo. O jongo está um grupo de jongo, capoeira. Então, assim, as crianças que participam, por exemplo, do grupo musical são as mesmas crianças que fazem parte do grupo de capoeira. As mesmas crianças que fazem parte do canto coral. Então, é o seguinte, a gente está formando um artista que tem a capacidade de vivenciar e expressar através do corpo todas essas linguagens que a gente teve aqui. Ainda a gente não pôde passar aqui o teatro, a capoeira, mas a gente sempre coloca em evidência essa vivência da criança passar por todos esses estágios, para que a criança tenha a possibilidade de ser um artista completo. Então, a capoeira é excelente para a formação do corpo, da filosofia. Então, assim, a gente, por trás de todas as linguagens, a gente sempre trabalha o empoderamento. Aqui no Tambor de Raiz, o silêncio é proibido. Os sons invadem a alma, fazendo crianças de comunidades quilombolas se transformarem em músicos. Muito mais que um projeto social, o Tambor de Raiz tem a missão de proteger a memória e a cultura da região. Atualmente, mais de 40 crianças e adolescentes, em dois turnos, são beneficiadas pelo projeto. Trazer os alunos quilombolas para dentro desse projeto é de extrema importância, porque um projeto desse jamais chegaria lá por um auxílio de um outro projeto. Então, a gente teve esse objetivo de trazer essas crianças e proporcionar a eles a vivência dessas linguagens. É uma alegria muito grande, assim, porque a gente também veio de uma comunidade lá de São Mateus, né? Aí aprendeu música na Leira Matense e passou por todo esse processo que eles estão vivendo agora. Então, esse curso prioriza a inclusão social e também a inserção profissional. E aí, como eu toco em casamento, eu estou incentivando eles a praticarem bastante, para também, quem sabe, um dia estar participando de casamento. Então, é uma alegria muito grande em ver o desenvolvimento de cada um. Para a Mestra de Jongo, é fundamental dividir os saberes e ter como resultado o bom desenvolvimento dos alunos. Hoje, eu sou mestra e sou professora de Jongo, né? Me sinto muito feliz aqui com essas crianças, entendeu? Ensinando um pouco a eles, que amanhã eles podem estar passando, amanhã eles podem estar sentados até na minha cadeira, né? Que eu já cansei de botar, deixar meninas aqui no meu lugar, dando aula aqui na minha sala do Jongo. Porque é uma coisa que a gente, eu venho por amor, de raiz mesmo, dos meus avós, dos meus avós. Então, é uma coisa que a gente não podemos deixar acabar. É a cultura, né? Que vem de raiz. Após dois anos de muito trabalho, o tambor de raiz apresenta os seus talentos na música, na dança. E meninos e meninas que sabem, na ponta da língua, a importância do projeto em suas vidas. Eu aprendi muitas coisas como capoeira, eu dou uma melhorada na capoeira. Eu aprendi a aumentar sem falar mais um pouco. Eu aprendi a cantar melhor. Também eu aprendi a dançar, aprendi Jongo. Metade das coisas que eu já aprendi. Agora é só aperfeiçoar. Antes, eu não conseguia falar em voz alta, assim, mas hoje em dia eu consigo. E agora vamos com outros destaques aqui da nossa região. Dois acidentes com mortes marcaram a tarde de domingo na região. Na S137 Rodovia do Café, que liga Nova Venecia-São Gabriel da Palha, um motociclista não identificado morreu após bater no pneu dianteiro esquerdo de um caminhão carregado com sacas de café. O motorista disse que tentou desviar, mas não conseguiu evitar o choque. Com impacto, o caminhão tombou. O motorista foi socorrido e logo depois prestou depoimento na 17ª Delegacia Regional de Nova Venecia. O motorista fez o teste do bafômetro, mas deu negativo. Em Pinheiros, na estrada de acesso a São João do Sobrado, o choque entre duas motos deixou um motociclista ferido. E o outro, de 55 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu logo após ser socorrido para o Hospital Roberto Silvares. A dinâmica do acidente não foi divulgada pela polícia. Muito bem, Dani, esses foram os nossos destaques de hoje. Uma semana produtiva para todos nós e a gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá.